Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Boa noite, boa noite! Mais uma segunda-feira, estamos aqui no nosso canal aqui no Facebook para responder as perguntas das mães dos adolescentes. Se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Valkyria Lobo, eu sou mãe de duas pessoinhas que já passaram pela adolescência, o Tiago que fez 32 semanas retrasadas e a Thalita que fez 18 e também eu trabalho voluntariamente há quase 20 anos lidando diretamente com adolescentes no movimento escoteiro, um movimento maravilhoso que me ensinou uma abordagem muito diferente e muito assertiva de lidar com os adolescentes. Esse aprendizado me mostrou outras maneiras de encontrar harmonia dentro de casa, de conseguir lidar melhor com essa fase que muitos pais, muitas mães acham que é complicada. Essa palavra complicada, difícil, são palavras que estão sempre associadas à adolescência dos filhos na visão das mães. E na verdade eu tenho percebido ao longo desses anos que pequenas mudanças na nossa maneira de lidar pode fazer toda a diferença e pode fazer voltar aquela harmonia, aquele vínculo afetivo que a gente tinha com os nossos filhos. Fácil não é mesmo não, lavar fralda também não era, né? Mas certamente tem muitas técnicas e muitas maneiras da gente lidar e eu tô aqui justamente pra tentar passar um pouco desse conhecimento tentar dar algumas dicas relevantes pras mães que possam ajudar nesse processo, tá bom? Inclusive eu tô com essa cara assim amassada porque passei o final de semana todo com adolescentes foram 156, na verdade estivemos num acampamento distrital, foi incrível, eles montaram suas barracas, eles cozinharam em condições bem rústicas, a noite choveu, o lugar tinha bastante terra, virou uma lama só e eles resistiram bravamente e voltaram pra casas felizes, falantes, parecendo as maritacas das 6 horas da tarde que eu adoro e tudo isso porque a gente tem uma abordagem, uma maneira de lidar com eles um pouco diferente do que aquela que a gente aprendeu com os nossos pais e eu tô aqui pra dividir isso um pouco com você, tá bom? E se você tiver dúvidas, pode me mandar, vou fazer o possível pra responder a todas as perguntas eu tenho respondido assim uma média de 3, 4 perguntas por semana Sem contar na live que eu faço também lá no YouTube, às quartas-feiras às 20 No YouTube eu faço um tema só, mas eu vou aprofundando mais e aqui eu respondo de maneira geral as perguntas, as dúvidas das mães de adolescentes, tá bom? Se você tiver dúvida, pode mandar que vai chegar a hora de eu responder Bom, então vamos lá pra nossa primeira pergunta de hoje Muito triste, viu? Sofri muito para mantê-la até aqui É muito doloroso essas ofensas gratuitas Ah, mãezinha, eu te entendo tanto Eu sei perfeitamente o que você tá sentindo Também passei por coisas assim com o Tiago quando ele era adolescente Eu dizia, você não me ama, você não tem consideração por mim Era assim que eu interpretava Deixa eu ver quem tá por aqui Ah, Rose, minha querida chefinha Rose Sempre por aqui, prestigiando Chefe Alfredo, boa noite, chefinha Bora aprender Ah, eu aprendo com você também, viu, meu chefe Você que coordenou aí esse acampamento gigante, né? No fim de semana Aprendo muito com você também, viu, meu querido? Muito obrigada, gente, por estar sempre aqui Sempre me apoiando Um super beijo, a Rose Olá, boa noite, que delícia Vamos lá, vamos sim Então vamos lá, essa mãezinha Gente, o que que acontece? Na verdade, eu entendo que esses Essas agressões que a gente acha que são gratuitas, né? Dos nossos filhos Deixam a gente realmente muito magoado E por que que acontece isso? O ser humano, ele tem uma tendência A se dedicar Aliás, não é só o ser humano, né? Todos os animais, na verdade Eles se dedicam de uma maneira Extraordinária aos filhos Isso é uma coisa até meio biológica Porque se não fosse assim As espécies não sobreviveriam Porque só quem é mãe Só quem é pai Sabe o trabalho que esses bichinhos Dão desde cedo, né? E quando eles são pequenininhos A gente mais ou menos entende Ah, é pequenininho Não sabe nada A gente acha engraçadinho As coisas que eles vão aprendendo Se surpreende, né? Com as coisas que eles demonstram Ser tão espertos em algumas coisas Deixam a gente até surpresos Só que quando eles crescem A gente meio que leva um susto De uma hora pra outra Eles mudam de comportamento Começam a ser mais agressivos Mais irônicos com a gente E realmente Quando a gente se dedica Tanto a um ser humano, né? A outra pessoa E essa pessoa não reconhece Ou nos trata com frieza A gente sente mesmo, né? Como se fosse uma ingratidão Olha, a K.A. Letícia Marani entrou Que bom! Obrigada, gente! Fico muito feliz com a companhia de vocês Viu? Meus amados Vamos em frente Então, olha Na verdade Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Quando os filhos dizem pra gente Eu não tô nem aí com você Quem liga se a sua unha borrou Na verdade Não é isso que eles querem dizer Eles estão querendo dizer outra coisa No mundo do adolescente Na cabeça deles As coisas são muito, muito Mas muito diferentes Do que é pra nós hoje Adultos Eu não sei se vocês Têm condição de lembrar De quando nós mesmos éramos adolescentes Nosso pensamento era muito diferente Do que é hoje Se vocês tiverem condição De lembrar alguma situação A gente se achava assim Ao mesmo tempo que a gente achava Que a gente era o dono da verdade Que a gente era capaz de qualquer coisa Que a gente jamais Deixaria acontecer conosco Uma coisa ruim Ao mesmo tempo Às vezes a gente se sentia frágil Desprotegido Perdido Com medo Ansioso Com receio de não ser aceito Pelos nossos amigos A gente se sentia Meio cobrado Pelos nossos pais Eu tenho essa memória Muito vívida Na minha mente E conversando com os meus amigos Da minha idade Eu vejo que não é todo mundo Que tem essa Essa lembrança tão vívida Talvez o fato De eu ter engravidado Com 15 anos Tenha deixado algumas Algumas situações Mais marcadas Na minha memória E por isso que eu lembro tão bem Quem teve dois filhos Assim Com uma certa distância De tempo Talvez consiga entender O que eu quero dizer O Tiago e a Thalita Têm 13 anos de diferença Quando a Thalita nasceu E começou a passar Pelas diversas fases Me davam uns estalos Uns flashes Assim De lembrança De coisas Da infância Do Tiago Que eu tinha apagado Completamente Da minha memória Isso acontece conosco Adultos Com relação À nossa memória Da nossa adolescência A gente esquece Como era pra gente E aí a gente Começa a enxergar As reações Dos adolescentes As maneiras Como eles se comportam De uma maneira Sem empatia A gente não consegue mais Se colocar no lugar deles Muitas coisas Que pra eles É o fim do mundo É um drama Danado A gente percebe Que eles são dramáticos Demais A gente não consegue Compreender Porque na nossa memória Já se apagou um pouco Aquela Sensação Que a gente tinha Nós tínhamos As mesmas dúvidas Nós tínhamos As mesmas Dores emocionais Que os nossos filhos Têm Só que a gente Se esquece É Dor do parto A gente lembra Racionalmente Da dor do parto Mas Ela não é mais A mesma dor Ela Ela cai um pouco No esquecimento Né Tem mães Que dizem assim Nossa Como é que eu fui Ter o segundo filho Quando eu tava Tendo o segundo filho Foi que eu me lembrei Da dor do parto Do primeiro Não é isso? Olha Aline Lobo Daiane Sintra Cláudio Meu amigo querido Que bom você Por aqui A Letícia Adora acompanhar É tanto que você É tanto que você Aprende por aqui Ai coisa linda Obrigada Lê Obrigada Muito bom ter vocês Por aqui Obrigada mesmo Então mãezinha O que eu tava Querendo dizer pra você É assim Não se importe tanto Com eles Com ele Com ele Com esse sentimento Com alguma dificuldade Né E os nossos filhos Têm mais dificuldade Ainda de lidar com isso E às vezes Por não saberem o que fazer Eles acabam tomando Algumas atitudes Que nos magoam Né E eles não fazem por querer É por falta de controle Emocional mesmo Sabe E a maneira como a gente Reage É que torna tudo pior Se a gente Compreende Que na verdade Ela tá falando Aquilo da boca pra fora E a gente Procura ter um pouco De Compreensão Como se Uma criança pequenininha Sabe Uma criancinha De dois anos Falasse assim Ah Não ligo pra você Você vai rir Você vai achar engraçadinho Por quê? Porque ela é pequenininha E você sabe Que ela tá aprendendo Já os adolescentes Eles meio que nos enganam Com aquele tamanhão deles E com aquela capacidade Intelectual Que eles já desenvolveram A gente pensa Que eles já têm capacidade De lidar com as coisas Como nós adultos Mas eles não têm Eles ainda têm muito Daquele bebezinho Daquela criança Que não sabia lidar direito Com as coisas Que falavam coisas Que deixavam a gente Construgida Já aconteceu com você? Do seu filho Falar uma coisa assim Que você fala Meu Deus do céu Onde que eu me enfio Pra Parar essa vergonha Que eu tô sentindo agora? É a mesma coisa Que acontece com Os nossos adolescentes Pensa mãe Que ela tá sofrendo Pensa Que se ela tá agindo Assim com você Justamente você Que é a pessoa Que mais se dedica a ela Que talvez seja A pessoa que mais a ame Com certeza Ela tá fora Do prumo dela E isso É muitas vezes Provocado Pela própria Dificuldade Em lidar Com todas Aquelas situações Existe uma fase Da vida Que é justamente A adolescência Em que nós precisamos Nos afastar um pouco Dos valores Da nossa família Daquilo que a gente Aprendeu com a nossa família Pra quê? Porque Quando a gente é bebê A gente fica muito unido Com a nossa família E a gente Não tem muita noção De onde termina A nossa família E onde a gente começa O bebê Inclusive Do zero Aos dois anos Ele não tem noção De que ele é uma pessoa À parte Ele pensa que ele E a mãe São uma coisa só Olha como é que funciona Por isso que falam Que tem o Terrible two Que é os dois aninhos Os terríveis Dois anos Por que isso? Eles falam que A adolescência do bebê É a fase em que O bebê começa a perceber Que ele Não é a mãe E aí ele começa A querer impor Algumas das suas Próprias Ideias Por isso que o bebê De dois anos Fala tanto não Pra gente E por isso que ele Quer tanto fazer as coisas Do jeito dele O meu netinho Mais novo O Rodriguinho Vai fazer três anos Agora em Outubro E ele é assim Muito engraçadinho Ele quer fazer as coisas Por ele próprio Sabe? Então a gente vai tentar Ajudar a fazer alguma coisa Ele fala assim Dá licença Mas é que ele dá licença Assim já empurrando Sabe? Eu que faço Eu que quero Ele quer Fazer valer A sua vontade E isso a gente A gente acha engraçadinho Quando tem Três anos Mas a gente A gente acha Terrível E às vezes Até se magoa Quando eles são Adolescentes Mas é a mesma coisa Mãe É a mesma coisa Eles tem tamanho De gente grande Eles tem porte De gente grande E eles tem algumas coisas De gente grande Mas ele ainda está No caminho De ser gente grande Ainda não completou Esse percurso E quando ela faz isso Na verdade Ela está tentando Forçar Aquele distanciamento De você E às vezes Quando eles não conseguem Esse distanciamento Que é saudável Para construir Sua própria identidade Sua própria individualidade Inconscientemente Eles passam A nos agredir Essa agressão É a maneira Que eles encontram Inconscientemente Eles não têm Consciência disso Eles não fazem isso De propósito E calculadamente É inconsciente Essa agressividade Essa rejeição Que eles têm pela gente É a maneira Como eles Inconscientemente Encontraram De conseguir Se afastar da gente Para aí sim Construir A sua identidade A sua individualidade Sabe o que você faz Quando ela fizer isso Perdoa Ama de novo Ama mais ainda Quando ela está Nesse momento É quando ela está Mais precisando Do seu amor E da sua compreensão Não precisa Não precisa Ficar assim Tão carentinha Sabe Se você borrou A sua unha E ela E quem liga Para a sua unha Leva no bom humor Leva na leveza Sabe Que vai ficar mais fácil Para você E para ela E quanto mais A gente se fecha Por ter sido magoado Mais a gente Reforça Essa distância Porque como eu falei Eles oscilam muito Eles Às vezes estão Super alegres Às vezes eles estão Assim Querendo morrer E a gente não consegue Entender Não consegue lidar com isso Mas eles também Não conseguem entender Então Para nós adultos Também é difícil Porque para eles também Se nem eles próprios Se entendem Como é que a gente Que não lembra mais Como é que é Vai entender Então leva numa boa Se você tem bom humor Se você tem leveza Se você deixa para lá Se você não cobra tanto A tendência É que o amor O carinho A compreensão Que você tanto almeja Chegue mais rápido Sabe Se você não ligar tanto Não rebater tanto Ela mesma com o tempo Vai começar a perceber Sabe Lembra do Gandhi A maneira como ele Combatia a violência Ele combatia com Serenidade Combatia com Mais amor E qual que foi O resultado dele Né Eu vejo muitas mães Falando assim Eu já tentei de tudo E nunca dá certo Então Já tentou Fazer desse jeito A gente Eu falava também isso Né Já tentei de tudo Já pus de castigo Já bati Já joguei todos os brinquedos Fora E nada resolve Mas às vezes Tentar não levar Tão ao pé da letra Tentar não levar Tanto para o lado pessoal Tentar entender Que não é De propósito Que faz isso Talvez facilite Seu processo E aí Como você Não vai se sentir agredida Porque você vai entender Que não é pessoal Contra você A sua própria postura O seu próprio jeito De estar ali com ela Vai provocando Aquela proximidade Aos poucos Sabe Eu espero que eu tenha Te ajudado Mãezinha Porque eu sei O quanto dói Nosso coração Quando a gente acha Que nossos filhos Estão sendo ingratos Com a gente Quando a gente percebe Uma agressividade Gratuita Né Eu sei como dói Mas é só você mudar O jeito como você olha Para isso Que você vai ver Que vai ficar mais fácil Tanto de você lidar Porque você não vai Se sentir magoada Quanto de reaproximar Com ela Porque se você Não está magoada Você também não vai agredir E se você não vai agredir Vai ficar mais fácil Dela com o tempo Ir se aproximando Tá bom? Olha aqui Aline Boa noite Ah Eliane Sarau Minha linda Fernanda Por aqui Jafé Sempre acompanhando Chefe Daiane Aqui ó Ave As minhas Quero abrir um buraco E me enfiar De vez em quando As proezas Que dizem Para as pessoas Conheço as duas peças E espero que a terceira Seja assim também Ou terceira Né Que a gente ainda Não sabe ainda Né Dai Que delícia Gabriela Martinelli Minha lobinha Você por aqui Coisa linda Boa noite Meu amor Aline Aline Pinheiro Olá Boa noite Chefe Boa noite Querida Eu tô com Uma alergia Na verdade Nesse olho Gente Não tô enxergando Muito bem Melhor possível Ai Sempre alerta Coisa linda Da minha vida Rose Souza Oi Passei o final De semana Todo com Seu filho Aquele fofo Carolina Meirelles Oi Você é legal Ah que linda Obrigada Amor Que fofa Gente Vocês são muito legais Viu Muito obrigada Então vamos lá Segunda mãezinha Oi Queria fazer um desabafo Às vezes me sinto muito sozinha Como mãe Quem sabe você possa me ajudar Tenho duas filhas Do meu relacionamento anterior Ah mas velha Tem 20 anos Começou a fazer faculdade Esse ano E foi morar com o pai Para ficar mais perto Da faculdade Ela vem para casa Na sexta Mas quando está em casa Dificilmente me ajuda A fazer algo Ela chega E logo o namorado dela Chega atrás Ficam o dia todo Deitados jogando Minha filha do meio Tem 13 anos Mora com a gente E está sendo Uma dificuldade Ela estuda de tarde Quando acordo Já chamo ela Para tomar café comigo Chamo umas 10 vezes A menina não levanta Por nada Chamo para almoçar E nada Levanta meio dia Só com tempo Para colocar o uniforme Muitas vezes Sai até sem comer nada Todo dia É a mesma coisa Já tirei celular TV a cabo Internet Nada adiantou Chega da escola Já vai para o quarto Fica o dia todo lá Não me ajuda Nem a lavar uma louça Já pedi Já briguei Já surtei Quando faz É com uma má vontade Que prefiro Que nem faça Quando estou Indo dormir Vou dar boa noite Para ela E ela diz Nossa mãe Você nem ficou Comigo hoje Às vezes Me sinto mal Mas eu chamo ela O dia todo E ela nem liga Para mim Olha lá De novo O que acontece É que nos mudamos Recentemente E eu estou Sobrecarregada De coisas Para fazer Hoje Meu marido Brigou feio Comigo Pois passei o dia Correndo atrás Da escola Atrás de mudar As contas de água E luz Para casa nova E a casa Estava virada Aí ele disse Que se for Para morar Aqui Só por morar E não ajudar Em nada Ela pode Ir morar Com o pai Dela A de 13 Isso me magoou Muito Eu sei que ele Está vendo Que estou Sobrecarregada Mas o que ele Não entende É que eu prefiro Eu mesma Fazer as coisas Do que ficar Horas implorando Por uma ajuda Minha vontade Muitas vezes É me separar Porém Saí do meu trabalho Alguns meses Devido a um problema De saúde E dependendo Totalmente dele É lógico Que também amo Muito ele E ele é uma boa Pessoa para mim E para elas Eu sei que ele Muitas vezes tem razão Mas prefiro Deixar ela lá No canto dela Já que ela Em outras coisas É uma boa menina Estou muito triste Sabe Por ele não me entender E por ela não me ajudar É verdade Às vezes a gente Fica assim Como diz Entre a cruz E a caldeirinha De um lado É a família Que cobra da gente E a gente Se sente culpado Por tudo E de outro lado São os nossos filhos Que às vezes Parece que não ligam Para a gente E às vezes A gente fica No meio Daquele fogo cruzado Às vezes A gente toma Uma postura E as outras pessoas Da família Às vezes É marido Às vezes É a própria mãe Da gente Outros familiares Que não concordam Que acham Que a gente Está agindo errado A gente tenta Agir certo Mas sempre Está desagradando Alguém É assim mesmo E é difícil Lidar com isso Eu sei que às vezes Cansa Mas sabe Com relação a essa história De arrumar as coisas Minha filha também é assim Ela mora com o pai dela E vem aos finais de semana Passa o final de semana Comigo E durante algum tempo Eu me incomodei também Por ela não me ajudar Só que com o tempo Eu fui percebendo É o seguinte Estou falando da sua De 20 anos Veja Ela já passa Boa parte do tempo Fora da sua casa E ela está Na faculdade Está estudando E assim como É difícil para a gente É difícil para elas também Uma coisa Eu já fiz Um vídeo profundo Sobre isso Lá no YouTube também Especificamente Sobre esse tema De conseguir A ajuda dos filhos Para as tarefas domésticas Depois que acabar Essa live Eu vou deixar o link Do vídeo para vocês Porque lá Eu dou as dicas Assim Passo a passo De como você pode fazer Para conseguir essa ajuda Sem tanto sofrimento Tá? Vou dar uma resumidinha Para você Mas é assim Primeiro Você disse que já Tentou de tudo Né? Brigar Surtar Xingar Já tentou Deixar para lá E ou desagrada Um ou desagrada Outro Né? Eu te entendo Mas um jeito Bom de você Fazer isso Com a mais velha É o seguinte Ó Cobra menos dela Por quê? Porque na verdade Se você pensar bem Uma vez por semana Não vai te ajudar tanto Né? E Essa é uma fase Sabe? É uma fase Ela Ela está Nesse momento De estar mais Sobrecarregada Por causa da faculdade E se sentir um pouco Mais cansada Por conta disso Eu sei que você Também se cansa Né? Mas Se o preço Da ajuda For uma coisa Assim Que te custa Tanto Talvez não Vale a pena Talvez valha a pena Mesmo você Pedir pequenas Coisas Para ela Como um favor Por exemplo Filha Estou terminando o almoço Você se importa De colocar a mesa Para a mamãe? Se você pede Assim com carinho Ela até pode Te dar umas patadas Mas ela não Vai ter coragem De falar Ah não Estou cansada Ou ah não É diferente De você chegar E falar assim Vocês não me ajudam Em nada Que saco Eu estou aqui Ninguém me ajuda Ou ficar gritando Xingando Entendeu? A causa na pessoa Um sentimento Pior Um sentimento De É raiva também É mágoa também É um pouco assim De exaustão Né? E se você fica Se você leva Numa boa E pede Como se fosse Um favor Para você Apesar de que nós Sabemos que não É favor Todo mundo Que mora Dentro da casa Tem sim A obrigação De ajudar Nessa parte Seu marido Tem razão Mas tem o jeito Certo de pedir E mesmo Sendo obrigação Dela Se você pede Com jeitinho Com carinho E pedindo Como se fosse Um favor Para você Pequenas coisas Sabe? Você vai perceber Que vai engrenando Às pouquinhos A grande dificuldade Mãe É justamente Essa Você Pelo visto Pelo que você Me fala Quando elas Eram pequenas Você não pedia Para elas te ajudarem Porque você me disse Que você Prefere Não Ter ajuda Prefere fazer Você mesma Até que ficar Implorando Por uma ajudinha Então assim Eu não sei se é o seu caso Mas eu estou Suspeitando Que talvez seja Seja o seu caso Também O que é de grande Parte de nós De não deixar As crianças Pequenas Fazerem alguns Trabalhinhos E quando eu falo Pequena É pequena Mesmo É pequena Dois anos De idade O meu neto De quatro anos Quando vem me visitar Me ajuda Me ajuda A estender roupa Me ajuda A lavar louça Me ajuda A recolher os brinquedos Que ele espalha Pela sala inteira Tem ali a gavetinha Dos brinquedos dele No rack da sala Quando eles chegam É tudo Pro meio do sofá E do tapete Mas ele ajuda E sabe por que ele ajuda? Porque eu tenho A consciência De que ele não Tem condição De lavar Uma super louça Bem lavada Como um adulto Né? O problema É que a gente espera Que os adolescentes Consigam Mas como eles vão Conseguir mãe Se eles nunca Treinaram Lavar a louça Arrumar a casa Varrer São habilidades Que a gente desenvolve Com a prática Eu própria Quando era mocinha E tinha meu filho Adolescente Né? Eu era muito ruim De cozinhar Eu nem sei Como que o Thiago Sobreviveu Porque eu Coisa Gente Quando eu não queimava Salgava Quando eu não salgava Virava papa Era muito ruim Eu não sabia Combinar os ingredientes Fazer umas gororobas Que sinceramente Coitado do meu filho Só que eu não desisti Eu insisti Fui treinando 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 Até que hoje Tá razoável Sabia? Hoje eu até que engano Direitinho Ele até fala Que gosta da minha comida Hoje Por quê? Porque é treino Sabe? Então se eles não treinaram Desde pequenininhos Não tem como Eles fazerem bem Sabe? E nessa fase da adolescência Eles têm autoestima Assim muito frágil E provavelmente Quando eles fazem Alguma coisa Mães Vê se eu tô adivinhando O que acontece aí em casa E não sai tão bem lavado Quanto você gostaria Não sai tão bem feito Quanto você esperava Provavelmente Você fica chateada E solta os cachorros Não Ah Que coisa Você só faz Faz tudo de má vontade Que Né Isso é Isso é louça que se lave Olha esse chão Não sabe nem passar uma vassoura Não é assim que a gente fala E aí o que acontece Olha Eles já não sabem fazer Não gostam de fazer Porque foram acostumados A não fazer Né E aí quando vão fazer Né Talvez até porque Você insistiu tanto Que vai lá e vai fazer No lugar da gente tentar É Focar Que pelo menos Ele foi lá fazer E elogiar isso E agradecer por isso A gente foca nos pontos Que não estão bons E aí ó Eu já não gosto de fazer Eu tô fazendo outra coisa Que eu gosto mais Do que fazer Trabalho doméstico Aí minha mãe me obriga a fazer Eu vou lá Faço E já levo bronca E já percebo Que eu não sou boa O suficiente Em fazer aquilo Que estímulo Eu vou ter pra fazer Gente Não tem estímulo nenhum Eu só vou querer Cada vez mais Vencer pelo cansaço E deixar bem difícil Pra você Que eu faça as coisas Porque aí Eu sei que você desiste Percebe? Então Mãezinha Ó É com jeitinho Com carinho Pede como se fosse Um favor pra você Mesmo nós No nosso interior Sabendo que não é Favor É obrigação Mas quando você Pede uma coisa Que pra outra pessoa É obrigação Mas você pede Como se fosse Um favor E agradece Como se fosse Um favor A tendência da pessoa É querer dar mais Quando você elogia Algum progresso Sabe? Não fazia nada Começou a fazer Ainda faz mal feito Mas pelo menos Começou a fazer Se a gente agradece Por ter começado A fazer E deixa Pra um outro momento Ensinar aquela parte Lá que ficou ruim E não naquele exato momento Porque senão Vai ferir Você vai perceber Que cada vez mais Ela vai pegar gosto Por fazer as coisas Vai aprendendo Vai melhorando Adquirindo a prática E vai ficar cada vez melhor Tá bom? Espero que tenha te ajudado E qualquer coisa Comenta aqui Fala de novo Se deu certo Se não deu Testa Você não tem nada A perder mulher Você já até Já surtou Já brigou com o marido E ó Não larga dele não Viu? Essas discussões Essas brigas Elas Acontecem mesmo Cabe a gente Saber lidar E mulher tem um jeitinho Pra lidar com essas coisas A gente vai melhorando Nisso também Você vai ver que com o tempo Com paciência Com persistência Vai chegar lá Tá bom, amor? Vamos ver A Jane entrou aqui também Verdade, Val Se for Como é que é? Se for igual As duas Amar as calças Ai, Rose Ele amou o acampamento Né, Rose? Ai Foi bem legal mesmo Carolina Eu sou filho da Carolina Meu nome é João Vitor Ah, oi João Vitor Por aqui Luciana Trovão Oi E os seus vídeos? Cadê? Tô com saudade Coisa linda Chefe Frigo Você por aqui, meu amigo Ah, Breno Meu amigo Breno Que faz aniversário hoje Parabéns de novo Rose Quando são elogiados Eles repetem os serviços domésticos espontaneamente Acho que pra receber elogios Provavelmente, viu? Eles gostam de ser elogiados Porque eles são muito inseguros Das habilidades deles, né? E eles gostam quando a gente elogia Não é por querer que a gente faz isso Mas a gente foca muito nas coisas que eles fazem mal Foca tanto nas coisas que eles fazem mal Que a gente esquece de observar e de elogiar o que eles fazem bem Então eles são bem carentes disso, viu? Ah, Elane Faria Coisa linda você por aqui Boa noite, amor Boa noite Então vamos lá, gente Terceira perguntinha de hoje Olá Minha filha tem 14 anos E me revelou que gosta de meninas Inclusive está namorando Meus familiares estão me julgando Pela minha aceitação Porque inclusive fiz questão de conhecê-la Estou perdida O que faria no meu lugar? Ai mãe, que difícil, né? Eu sei como é difícil Mas posso te falar? Você está certa Ignora Ignora Todo mundo tem uma opinião A respeito de como criar os seus filhos Mas só a gente que está lá, né? Dentro daqueles sapatos de mãe de adolescente É que sabe, tá? Às vezes E assim, ó Os conselhos que te dão Né? Esses familiares que estão te julgando Eles não fazem isso por mal, sabe? Eles fazem isso porque Eles acham que estão certos Eles acham que estão te ajudando Eles acham que Você deveria fazer diferente Eles não falam isso por mal Eles falam por amor a você Tá? Mas no fundo, no fundo Até esses conselhos que eu dou aqui Sabe, gente? Eu dou conselhos Porque eu já passei pela experiência Eu já fiz isso antes E às vezes a gente ouvindo um conselho A gente reflete a respeito daquilo Tenta uma outra abordagem E pode dar certo, né? A experiência ajuda Mas, no fim das contas É você com você mesma Sabe? É você Com o que você lida Com o que você vive E as consequências serão só suas Então O que não te serve Mesmo dos meus conselhos Ó Entra por um vidro Sai pelo outro E faz o que você acha que é certo Segue o seu coração Porque coração de mãe Não se engana Às vezes a gente se confunde E a gente se confunde Por causa do nosso ego Que não entende O que está acontecendo Com os nossos filhos E aí a gente se magoa Leva para o lado pessoal E começa a meter os pés pelas mãos E aí os resultados Começam a ser diferentes E a gente se engana também Porque não existe um manual De como criar filhos A gente não faz faculdade De educação parental Educação de pais Como ser pais A gente não faz Nenhum cursinho Preparatório de 10 horas A gente estuda mais Para tirar uma carta Para dirigir moto Né, Rose? E dirigir carro Do que para ser mãe E ser pai Então é difícil Porque a gente não sabe Como fazer O único modelo que a gente tem É o modelo dos nossos pais Que pode até ter funcionado Na época Na geração Em que nós éramos adolescentes Mas vocês sabem Eu já passei essa informação aqui As gerações Elas estão mudando Não mais de 30 em 30 anos Mas de 10 em 10 Significa Que da época Em que eu era adolescente Para hoje Já passaram Três gerações Três gerações Então o modelo que a minha mãe Usou comigo Absolutamente não serve mais Para lidar com os filhos de hoje Né Então Não tem jeito A gente sempre vai Ter dificuldade em fazer isso Sabe? E as pessoas querem ajudar Elas querem dar um conselho Para a gente Mas com relação a esse seu caso Especificamente Olha Eu sei que existem muitas religiões Que tem algumas Alguns conceitos A respeito da homossexualidade Eu sei que parece Assim que Hoje em dia Está meio Modinha Né Porque Como está mais liberado Existe mais uma Liberado assim Antigamente Vocês sabem, né Grandes personagens Alexandre Alexandre o Grande É Bem antiguinho, né Quem estudou a história Sabe disso Ele era totalmente Homossexual Na Roma antiga Existiam muitas 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 Reuniões Só de homens E havia muito Mas muito mesmo Relacionamento Homossexual Só que naquela época Era tudo muito Velado Tudo muito escondido Não se falava Sobre isso Era uma coisa assim Muito Né Por baixo dos panos E como começou Essa movimentação De Liberdade De liberar Abaixo ao preconceito Abaixo A homofobia As pessoas Começaram A se sentir Mais Corajosas Para assumir Que gostam De pessoas Do mesmo Sexo Né E aí O que acontece Tem muitos Adolescentes Que acabam Meio que Confundindo Na época da adolescência Eles estão descobrindo Sua própria Identidade Sua própria Personalidade Então Pode acontecer Sim De alguns deles Se confundirem Acharem que são homossexuais E não serem E alguns podem achar Que são héteros E não são Né O meu entendimento Sobre o homossexualismo É o seguinte Não tem nada a ver Com religião Não tem nada a ver Com A minha religião Explica como seria isso Mas não é o foco aqui Tem a ver Com Sentimento Eu fico me imaginando No lugar deles Eu sou Casada Com um homem E eu gosto De homem Né Então eu sou hétero Eu fico imaginando O que seria Na minha cabeça Na minha vida Se A sociedade toda Minha família Meus amigos Principalmente Os meus Familiares Mais velhos Viessem Me julgar E dizer pra mim Que é errado Gostar de homem Que isso é um absurdo Que isso não é natural Que Deus não gosta disso Eu não consigo imaginar Que eu Me curaria De gostar de homem Só porque a opinião Das outras pessoas Me julga E diz que isso Não é certo Entende? Então eu me coloco No lugar dessas pessoas Que gostam de pessoas Do mesmo sexo E tem toda a sociedade Dizendo pra elas Que isso é errado O fato das pessoas Dizerem pra elas Que isso é errado Julgar Recriminar Não faz com que elas Passem a gostar De gente do sexo oposto Percebe? Então o que que causa? Sofrimento Os meus amigos sabem Que minha mãe Passou por um tratamento Psiquiátrico Intensivo Ela teve alta Na sexta-feira passada Glória a Deus Mas depois de 16 anos Lutando contra a depressão Né? E ela fez um processo Desse tratamento É uma semi-internação Ou seja Ela foi internada Num hospital psiquiátrico Só que era Ela não dormia lá Ela ia às sete e meia da manhã Passava o dia todo lá Fazer atividades Se alimentava lá Tinha várias e várias Terapias durante o dia todo E quando chegava Três horas da tarde Ela voltava pra casa Dormia em casa E no dia seguinte Voltava Isso de segunda a sexta Então a gente chama De semi-internação E em três meses E pouquinho Desse tratamento Ela finalmente Ver melhoras significativas Ela já tá sorrindo Já voltou a ser minha mãe De novo Né? Aquela pessoa que eu tava Com saudades de ver Né? E eu tô falando isso Pra vocês Porque eu convivi Né? Com os amigos dela De tratamento Né? Com as pessoas que estavam Na mesma turminha dela Né? A gente brincava Que eu levava ela Todo dia pra creche Porque, né? Como se ela fosse Minha filhinha Eu fosse a mamãe dela De brincadeira Não estamos invertendo Os papéis, não Era só brincadeira mesmo, né? Que ela achava curioso Que quando eu era pequena Ela me levava pra escolinha E agora eu que tava Levando ela pra escolinha dela E eu conheci os amiguinhos De creche dela Gente, é sério O número de pessoas Com problemas psiquiátricos Que são homossexuais É muito maior Proporcionalmente, né? Aos outros As outras áreas da sociedade Eu digo assim, ó Você tem no trabalho Deve ter um número X, né? De pessoas que são homossexuais Se você estuda Na sua escola Deve ter um número De pessoas que são homossexuais Só que assim É uma proporção Bem pequena Comparada aos héteros Só que nesse grupo Do tratamento psicológico Psiquiátrico É muito grande A proporção De homossexuais No meio dessas pessoas E por que elas passam por isso? Justamente Pela falta de aceitação Principalmente da mãe Principalmente do pai Da família Eles se sentem rejeitados E isso começa a deflagrar Uma série de problemas Psicológicos, emocionais Muitos deles Chegam a se suicidar E não fazem isso conscientemente Sabe? É que a doença mental se instala Por problemas emocionais Que começam a se instalar Por conta dessa rejeição Dessa Dessa não aceitação Que acontece por eles Faz acho que um mês e pouco Um dos pacientes Um rapaz de 24 anos Se suicidou Minha mãe Disse que Ele nunca revelou Mas os trejeitos dele A maneira como ele se comportava A maneira como ele Agia A minha mãe Suspeitava Que talvez ele fosse Homossexual Eu não estou dizendo que era Não estou dizendo que não era Mas Até porque eu não conhecia Eu vi uma ou duas vezes lá Esse era um que não se Não se assumia Não tinha coragem De se assumir E eu sei que ele tinha Grandes problemas De relacionamento Com a mãezinha dele E ele acabou Não resistindo A esse processo De depressão E acabou se matando Ó Não vai confundir Não estou dizendo Para você aqui Que o fato De sua filha Se julgar homossexual Vai fazer com que ela se mate Que ela vá ter depressão Não é nada disso Só estou dizendo Olha Pedro Henrique Valdirene Lobo Vocês por aqui Obrigada por terem vindo Viu? Viu mãezinha Eu não estou dizendo Que ela vai se matar Por conta disso Não estou dizendo Que ela vai ter problemas Psicológicos Ou psiquiátricos Por conta disso Não estou dizendo Que uma coisa Tenha a ver Com a outra Diretamente Eu estou dizendo Que o processo De ser rejeitado Pela própria família Por essa Orientação sexual Nem falo opção Porque não é uma opção Eu acredito Que as pessoas Não façam essa opção Deixa eu ver Sabe de uma coisa Eu acho que vou gostar De mulher É, boa ideia Vou gostar de mulher Não é assim que acontece A pessoa de repente Se descobre Interessada Por pessoas do mesmo sexo E como é que se lida Com isso? Como é que se Abre Eu estou Muito Feliz E até Orgulhosa De você, mãe Porque se ela Sua filha Chegou pra Com 14 anos Chegou pra você E admitiu Que gosta de menina Admitiu Que está namorando Significa que você Tenha confiança dela Isso não é uma coisa Muito comum Entre os adolescentes E entre os pais Os pais e mães De adolescentes Sabe? Nessa fase Eles costumam esconder Muitas coisas dos pais Eles têm medo De serem Criticados Julgados Castigados Então eles não Contam muitas coisas Eles têm receio E se ela te contou Significa que ela Confia muito em você Então honre Essa confiança Dê apoio Em frente Todo mundo Se o seu coração Te diz Que esse é o caminho A seguir Siga Defenda a sua filha Dê colo pra ela Abrace Sabe? Eu sei que muitos De nós Pais Não queremos Que os nossos filhos Sejam homossexuais Porque a nossa sociedade Ainda julga muito Ainda maltrata muito E a gente pode Adivinhar que Talvez ela vá ter Alguns problemas Difíceis pra enfrentar Na vida E a gente quer Protegê-los Mas E aí Querendo Protegê-los A gente Rejeita A gente nega A gente Tenta chacoalhar Tenta impedir A todo custo Que ele siga Por esse caminho Mas mal saber Sabemos nós Que não é uma opção É uma É um fato E ela tem que lidar Com isso A maneira melhor Que você tem De deixar sua filha Preparada Pra lidar Com as dificuldades Que ela naturalmente Vai enfrentar É justamente Fazendo com que A autoestima dela Se fortaleça E ela se assuma De uma maneira Forte De uma maneira Plena E ela Confie Que ela é amada Não importa O que ela Escolha O que ela Seja O que ela Sinta Percebe isso? Então mãe Meus parabéns Por você Você ter aceitado Se seus familiares Estão te julgando Saiba que eu também Estou te julgando Estou te julgando Uma excelente mãe Uma mãe guerreira Uma mãe Que defende aí A sua filhotinha Com unhas e dentes Pra que ela Seja feliz Parabéns Viu? Parabéns mesmo Do coração Não é fácil Sabe? Vai ter muitos desafios Aí pra superar Mas Quando a gente Tem o apoio Dos pais da gente É muito mais fácil Né? Quando eu engravidei Com 15 anos Eu me senti Muito, muito Abandonada Né? E se tivesse Talvez É Um apoio maior Talvez Eu fosse Menos Fosse menos sofrida A minha caminhada Né? E eu acho que A sua filha Tem sorte De ter você como mãe Viu? Tá? Vamos lá, gente Olha A Berenice Lavanini Entrou Ah Parabéns Obrigada Por estar aqui Viu? Vamos lá Outra pergunta Essa é a quarta, hein? Olá Boa noite Tô com meu coração triste Chorei muito Desde ontem Meu menino De 18 anos Eu descobri Que está fumando Cigarros Escondido Pois Até uma carinha triste Não foi isso Que ensinei a ele E sempre Converso Sobre drogas Sei que na escola À noite Onde estuda Só tem Zé Droguinhas Estou muito Preocupada Ele me fala Que não gosta De estudar Só estuda Por causa de mim Pra fazer Minha vontade Então ontem Eu disse Se não quiser estudar Tudo bem Mas tem que trabalhar E hoje Ele se arrumou Pra ir pra escola O que eu faço? Ele é um filho maravilhoso Sabe? Parceiro Mas estou triste Com isso Tive câncer Há sete anos Atrás E foi E ele foi Quem me ajudou A raspar a cabeça Então Presenciou tudo Ele tinha dez anos Na época Você está falando Dessa história Do câncer Porque O fumo Também provoca Câncer Estou entendendo Olha mãe Vou dizer uma coisa Para você Eu te entendo Tanto Te entendo Tanto Eu sei Exatamente A dor Que você sente Porque o meu filho Também fuma Cigarro E o mais curioso É que assim Eu não fumo Nunca fumei Não dei isso De exemplo Pelo contrário Nunca bebi Porque meu pai Era alcoólico Então eu tinha Muito medo De ser genético E acabar Me perdendo No vício Do álcool Então Eu sempre evitei Sempre tive pavor De álcool E meu filho Acabou fumando E ele fez Educação física Quer dizer É uma geração Uma turminha Uma tribo Que costuma Zelar muito Pela questão Da saúde E ainda assim Ele acabou Indo pela influência Dos amiguinhos Quando era Adolescente Com seus 15 anos 16 E acabou Começando a fumar A Cristiane Celi Está aqui Oi amiga Tudo bom Como é que você está Que bom te ver por aqui Viu como eu já estou falando Bem para as câmeras Olha Brincadeira Mas eu não tenho Mais vergonha De falar nas lives Viu Cris E você Está indo bem Com seus vídeos Muito obrigada Por você estar aqui Viu Então eu estava Respondendo essa Pergunta da mãe Que tem um filho Que está fumando cigarro E eu entendo Perfeitamente Eu sei que É difícil Para você Deve ser ainda Pior Porque você passou Por essa experiência Do câncer E a gente sabe Que o cigarro Provoca todos Esses males Mas mãe Vou te dizer Uma coisa Já conversei Várias vezes Com meu filho E ele agora Também tem filho Eu já sou avó E eu falo para ele Filho Como que você começou A fumar Por que que você Começou a fumar Ele Ah mãe Sei lá Os amigos A gente quer Sei lá A gente quer provar Alguma coisa Aí começa A gente acha Que é invencível Que a gente Não vai viciar Que a gente Para a hora Que a gente quiser Eu já tentei Diversas vezes Parar E não consigo É vício Mesmo Vício Vício Mesmo Não é uma coisa Que força de vontade Baste Precisa ter Um Uma série de fatores Tem pessoas Que decidem De um dia para o outro Resolve Não vou fumar mais Não fuma Minha própria mãe Minha mãe fumou Vinte e cinco anos E um belo dia Ela falou Não fumo mais E parou Parou e parou Né Acontece Tem gente Que faz diversos Tratamentos E não consegue E o que ela Me disse É O que meu filho Me disse É que Ele tenta muito Mas eu acho Que com ele Acontece a mesma coisa Que acontece comigo Com brigadeiro Ele fala assim Não vou fumar Não vou fumar Não vou fumar Aí qualquer coisinha Que acontece Você já está lá Com o cigarro De novo na boca Existem muitos Tratamentos Que podem ser feitos Sabe Mas essa também É uma porta Mãe Que não abre De fora para dentro O que eu quero te dizer Com isso Não adianta Não tem nada Que você Possa fazer Para que ele Pare de fumar Não tem E você não deve Se cobrar isso Sabe Porque apesar de ser Seu filho Ele é um ser humano A parte De você Ele não é você E você não é ele E ele tem Escolhas diferentes Na vida Ele tem uma jornada Diferente na vida E eu sei que Apesar de ser Os seres Que a gente mais ama Tem coisas Que a gente não tem Como fazer por eles Eu sei que é triste Eu sei que é duro Mas é a realidade Sabe Essas escolhas Não são Não cabem a nós Né E o que você pode fazer É simplesmente Apoiar Dizer que ama Assim mesmo Né E dizer Quando você Tiver oportunidade Que existem maneiras De largar Se ele quiser Né Existe mesmo Sabe Se você der uma busca Aí no Google Tem muita terapia Muito jeito Não é fácil É uma droga Realmente Apesar dela ser Liberada legalmente Ela é tão difícil De De Se livrar Quanto as outras E tem quem diga Que é até mais difícil Porque justamente Por ela ser lícita Você tem Menos Menos Inconvenientes Em ir lá Né E comprar É Pra você comprar Uma droga ilícita Você corre Muito mais riscos Você tem muito mais Dificuldades Obstáculos Tem que ir em determinados Lugares Escondidos Você corre o risco De ser Reprimido Pela polícia Tem todas Essas situações Cigarro não Você vai lá Compra E tá tudo certo Bebida é a mesma coisa Né E É triste É difícil Mas não é uma porta Que você vai conseguir Abrir por fora Essa porta Ela só vai ser aberta Ela só vai ser aberta De dentro Pra fora Significa Que tá nas mãos dele Quando ele resolver Quando ele tomar Essa decisão Ele vai encontrar O caminho dele Pra sair Sabe E eu te falo isso Porque Quando a gente Não concorda Quando a gente Quer Alguma coisa Diferente Na vida De outra Pessoa A nossa tendência É ficar Eu chamo de ficar Esmurrando a porta Né A gente luta A gente briga A gente combate A gente Esperneia Ou fala que tá triste Ou Ou chora Né Porque a gente quer Que a outra pessoa Não siga aquele caminho Mas É Esse tipo de atitude Não abre essa porta Ela tem que abrir De dentro Pra fora É de dentro Pra fora Não tem outro caminho Né Quando você vê oportunidade Dá informação pra ele Mas não é falta de informação Que ele tem Sabe Hoje em dia Até na caixinha Do próprio cigarro Tá escrito lá Né Os malefícios Todo mundo sabe Todo mundo sabe Né Não é por Não querer Viu É um vício mesmo E O que dá pra fazer É isso É rezar Essa história de estudar Parece que você tá falando Do Tiago também Tiago também nunca gostou De estudar Mas gente Vocês não tem ideia Desde o maternal Tiago reclama de escola No segundo ano Do primário Do primário Ele já matava a aula Moleque tinha Oito anos Matava a aula Sempre deu trabalho Pra estudar Sempre E sempre Foi muito inteligente Sempre Teve facilidade Sabe E eu não soube Estimular o Tiago Né Eu cobrava dele Demais Eu Esfregava na cara dele Que aquela bolsa Que eu tinha ganho No colégio Santa Úrsula Que é Um colégio excelente Particular Caríssimo Que tem aqui Em Ribeirão Eu esfregava na cara dele Que pra eu conseguir Aquela bolsa Eu me humilhava muito Eu passava por Muita situação Difícil Que até Comprar o material dele Era algo Sacrificante pra mim Eu exigia dele Notas Quando ele tirava sete Eu brigava com ele Eu falava assim Você só estuda Como assim sete? Porque eu sempre fui aluna De nove e dez Né Então eu não entendia Eu achava que ele Tinha a condição De fazer mais Eu exigia de mais Então a escola Sempre foi um sofrimento Pra ele, sabe? O jeito como eu cobrava dele Não tava certo E ó Por incrível que pareça Eu falo que as mães Só mudam de endereço São todas iguais Os filhos também Tem outra live Que eu me aprofundo bem A respeito Dessa questão De ajudar os filhos A estudarem Da maneira certa Né É Vou postar o link Aqui também Vou até anotar Pra eu não esquecer É Sobre tarefas domésticas E sobre Escola Como ajudar a estudar E Você vai perceber Que existem abordagens Bem mais Assertivas Pra você conseguir Exito nisso Tá bom, minha querida? Gente É Acho que não dá mais tempo De responder Mais perguntas hoje Mas tô muito feliz Com os comentários De vocês Com a participação De vocês Eu espero De todo o coração Que tenha ajudado Tá A encontrar Algumas soluções Aí O pessoal Tem dado Resposta Tem dado Feedback Bastante animador Dizendo que Tá aprendendo Que tá aplicando As técnicas Que no começo É difícil E é mesmo Toda habilidade nova Que a gente vai aprender No começo É difícil Mas a gente Testando Assim Insistindo Com o tempo A gente vai Pegando cada vez mais Habilidade Vai dando certo Um monte de coraçãozinho Pra vocês também Gente Muito obrigada Viu? E vamos junto Nessa aí Porque ser mãe de adolescente Não é tão difícil É prazeroso Basta a gente Insistir Sabe? E mudar um pouquinho O olhar Que vai dar pra ver a coisa De uma maneira Bem mais leve Bem mais bela Tá? E prazerosa Não tão pesada Não tão difícil Como às vezes A gente acaba percebendo Tá bom? Super beijo Fiquem com Deus A gente se vê Quarta-feira Lá no YouTube Tá bom? Depois que a gente terminar Aqui eu vou deixar Os links que eu prometi Beijo Fica com Deus Até a próxima Tchau pessoal Obrigada